O Robson pergunta aqui se a inscrição do Batistão não é até amanhã. Não, o Batistão, ele não é uma transferência de fora do Brasil, é um jogador sem contrato. E o jogador sem contrato, sendo brasileiro, ele pode ser registrado aqui no Brasil, tá? Então, o Santos não comprou ele do time da China, porque aí sim teria que ser inscrito até hoje o final da janela. Mas quando está sem contrato, ele é normalmente um jogador brasileiro que precisa de um emprego. E aí as inscrições do Campeonato Brasileiro vão até dia 24 de setembro, o Santos pode inscrever ele até 24 de setembro. Se fosse uma transferência, aí realmente ele não poderia. Só que se fosse uma transferência também, a documentação já estaria aí. Normalmente ela demora mais porque os caras não estão nem aí. O cara saiu lá, brigou, não vai pagar nada, então o cara deixa lá embaixo da gaveta. E o Santos provavelmente até tenha que ir à FIFA para pedir a inscrição do Léo Batistão.